Garoto tonto Melhor assim Mais fácil de enganar Fala Zinez! Eu sou a Landa Lopes e eu tô aqui hoje Porque finalmente chegou o meu momento A TVZ me convidou Pra assistir o meu teste Pra fazer a Celeste, o Liana Moça Hoje eu tô no Mamãe Passeio Bora? Bora lá? Ah! Eu tô muito neném Moça Pois não Eu não sabia que eu tava recebendo anjos na padaria Oi? Não, não, desculpa Você tá precisando de alguma coisa? É que tá fechado aqui, mas tem mesas lá fora Não, não, na verdade eu vim pra uma entrevista de emprego Uma vaga que tá tendo aqui Sério? Nossa, eu tava precisando mesmo de ajuda Não, não, não A padaria tava precisando de ajuda Aham, entendi Sabe? Acho que foi uma má ideia, tá? Não! Mas, moça, por favor, fica aqui, por favor É que... Sabe o que que é? Eu tava aqui varrendo e eu não queria ser delicado Gente, tá muito diferente do que eu imaginei na minha cabeça E se eu falar que você é muito bonita? Você fica? Sabe que eu não queria que você perdesse a vaga de emprego Por minha causa Celeste Vini Olha, pode ficar tranquilo que eu sou o único esquisitão aqui na padaria O resto é tudo... Espero que sim, né? Espero Ai, gente, tava muito nenenzinho O Vinte e esse também, muito novinho Você não fala muito, né? É que eu aprendi desde cedo que é melhor ouvir do que falar E eu não tinha ideia de como a Celeste era, a personagem Eu vou buscar, então, a ficha de preenchimento Tá bom, obrigada Garoto tonto Olha Melhor assim Cobre, né? Mais fácil de enganar Aqui Tomei tudo Olha, sílica Obrigada Só que tá sem caneta A caneta? É A caneta Obrigada Será que eu podia te pedir uma coisa? Assim, eu não queria abusar muito Qualquer coisa Será que você pode fazer um suco de laranja pra mim? Ai, o suco de laranja! Isso era improviso Quer saber? Eu faço suco de laranja pra você Tem uma árvore de, tipo, laranja Tudo natural Tá bom, então Tem açúcar? Sem açúcar E dois gelinhos Dois gelinhos Dois gelinhos Foi legal Isso que será improviso Com 20 anos Se bem que vai ser Bom ter esse menino aqui Isso é mais fácil Pra me ajudar Esse final também Acho que não tinha no texto Gente Ai, eu tava muito neném Caraca Saudade E é muito engraçado Porque Na minha cabeça O teste não tinha sido isso Que eu vi Eu já contei no policast Como eu cheguei no teste Do SBT Que foi uma das experiências Mais lindas da minha vida Espiritual mesmo E Embora eu tivesse certeza Que eu tava no lugar certo Na hora certa Obviamente eu tava muito nervosa Eu consigo ver isso aqui Assistindo o teste Porque era uma grande oportunidade Eu queria muito fazer essa novela E Uma das primeiras coisas Que eu fiz Quando eu cheguei no SBT No dia do teste Foi Ir no banheiro E orar E pedir pra Deus Que eu conseguisse Dar o meu melhor Naquele dia E Uma outra coisa Que aconteceu E que eu lembrei agora Foi que Quando eu tava indo embora O segurança falou Ai, você não tem um crachá, né? Aí eu falei pra ele Não, eu não tenho Mas eu vou fazer a novela E eu vou ter o meu crachá E foi E deu certo Aconteceu mesmo Joguei pro universo Acreditei E foi Quando eu descobri Que eu ia fazer a Celeste Eu tava trabalhando Na recepção de um salão E Eu acho que eu tinha feito o teste Dia 5 de fevereiro E esse dia Que eu recebi a resposta Foi o dia 11 de fevereiro E Eu tava pensando muito No teste esse dia Pensando Ai, será que eu Deveria ter feito tal coisa Será que eu fui bem Ai, será que eu não fui bem E pensando muito sobre isso E aí Quando foi a tarde Meu empresário me ligou E falou que eu tinha passado No teste E eu lembro Que eu fiquei Em estado de choque De Meu Deus Eu passei Eu não acredito Eu passei É sério E eu fiquei Perguntando isso pra ele Eu passei E-mail É verdade E aí Ele Alana Você passou Ele me mandou o print Do e-mail Do SBT E aí E aí A primeira artística Gente Tudo é especial É A primeira vez Que eu passei Tanto atrás A gente acredita A gente persiste A gente movimenta A gente movimenta Todos os lugares Da nossa vida Sabe Ensina a ter fé A não desistir Enfim É Ai Minha carreira É toda especial Gente Ai Eu amei participar Amei mesmo Participar Tchau 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 Tchau